uma das coisas mais nojentas de se mexer na eletrônica são controles remoto é isso aqui tem que ser feito um reparo é a manutenção que ele parou de funcionar ele está todo melado por dentro ele provavelmente entrou líquido e sem contar com esses resíduos aqui para quem não sabe isso aqui é pele morta do dedo tá todo controle remoto tem pele morta do dedo essa sujeira é o suor das mãos é com poeira com pele morta então realmente isso é muito nojento esse controle aqui ele foi mordido por cachorro também e olha como é que tá a capa dele mas eu vou fazer uma manutenção e estou filmando essa parte para que vocês possam ver o antes e o depois tá é não tem como filmar a parte de processo de manutenção porque eu estou segurando o celular mas observem né que o controle controle é esse aqui que está mordido tá ele tá com essas falhas aqui em cima tá inclusive o botão também e a capa também aqui ó a parte de trás tá e isso aí vou fazer a manutenção agora bom aqui está o controle controle totalmente limpo tá como eu disse o controle está mordido não tem como ser um outro controle é as letrinhas apareceram todas novamente novamente tá eu tirei todos os resíduos que haviam de pele aqui aqui está borracha os números apareceram novamente eu achei que não teria mais nada aqui mas ficou tudo vivo de novo tá olha aqui ó a borracha comida é do outro lado também está bem limpo e a placa também foi limpa tá a placa eu limpo ela com limpa contatos e depois eu passo um álcool e aqui a caixa é a parte de trás agora vou montar o controle e vamos fazer um teste agora vamos efetuar o teste do controle com as mesmas pilhas que estavam no controle a cliente trouxe reclamando que o controle não estava funcionando eu controle aqui totalmente limpo ali temos o texto o teste né e aí o funcionamento bom o funcionamento pode ser feito também diretamente na câmera né somente o infravermelho é detectado pela câmera teste concluído controle funcionando e aí o gate o o o o o Obrigado.